Olá, eu sou a professora Gislaine Faixão, sou mentora de mais de 964 instrutoras atualmente. Esse é o meu canal Organistas Top 10, seja muito bem-vindo ao canal, ao maior canal aqui do YouTube, com dicas exclusivas voltadas principalmente para você organista, você instrutora, para você também que é aprendiz. Então tudo que você precisar, você encontra aqui no maior canal Organistas Top 10, direto da Escola da Organista. Meu Deus do céu! Essa questão aqui, essa pergunta, essa dúvida, vamos lá. Primeiro de tudo, você identificou, Helaine, que você tem dificuldade em passar o conteúdo teórico para a sua aluna. Vamos organizar aqui as ideias. Você tem dificuldade porque você tem dúvida no assunto ou você tem dificuldade em usar as palavras, tipo, ah, eu explico, mas ela não entende, então eu não sei como explicar de uma outra forma, de repente até mais lúdica, mais dinâmica, né, para que a aluna entenda. Então são situações diferentes. A primeira situação, se você tem dificuldade na parte teórica, então procure um curso de teoria urgente. Procura se aperfeiçoar, tem que pegar os livros de teoria, tem que fazer exercício, procura cursos. Eu tenho curso de teoria musical, tem provas no curso também, tá, para auxiliar, ajudar você, enfim. Tem provinhas, você consegue ir desenrolando bastante. Quanto mais provas você faz, você vai tendo uma ideia também da noção do enunciado, até para você fazer, desenvolver as suas próprias provas com os seus alunos, tá? Então se a sua dúvida, se a sua dificuldade na questão de tenho dúvida na parte teórica, não tenho muito domínio da teoria, então procure um curso de teoria. Quando eu falo curso de teoria, é algo que saia um pouco, tipo, do MSA, por exemplo, alguma coisa um pouquinho mais avançada. Entende? Legal? Beleza. Agora, se a sua dúvida é a segunda opção que eu passei aqui, você explica para o aluno, mas ele não entende, você tem dificuldade em explicar de uma outra forma, com outras palavras, né, de uma forma mais didática, mais lúdica, mais dinâmica. Da mesma forma, você vai ter que estudar também. Mas aí o seu estudo vai ser direcionado mais para a questão da didática. Como que eu posso explicar, por exemplo, os sons, né, as propriedades dos sons, de formas diferentes? Você só sabe explicar que, tipo, os sons, existem quatro propriedades, altura, duração, intensidade e timbre, né? Mas quais exemplos você está dando? Você consegue ir comparando com outras coisas das quais façam parte da vida, da vivência do aluno? Então, essas questões também sobre didática de ensino, formas mais lúdicas, você precisa pesquisar mais sobre esse assunto. E esse também é um tema que eu abordo também na mentoria exclusiva para os professores, tá? Para os instrutores. Então, fica aqui o meu convite. Mas antes, calma, ainda tem alguns dias ainda pela frente até a chegada da mentoria, tá? Então, você pode simplesmente parar o que você está fazendo nesse momento, se inscrever aqui no canal para ajudar a Pro. Também apertar o joinha, né, capricha aí no like para mim. 10 likes aí, top 10, ok? E ativa os sininhos também para ficar por dentro das notificações, ok? Então, a dúvida dela também pode ser a sua dúvida. Quem sabe no próximo vídeo eu respondo também a sua dúvida. Você já me chamou no WhatsApp? Então, tem aqui meu WhatsApp. Dá um satire nessas dúvidas, professora, já te falei. Tem um grupo de professores, de instrutores. A gente está sempre conversando e eles me mandaram essas dúvidas. E aí eu abri um quadro novo aqui no canal para explicar sobre essas dúvidas, para tirar as dúvidas, porque a dúvida de um é a dúvida do outro. E esse quadro que eu abri aqui no canal, essa sequência de vídeos, né, é em especial para esse mês dos professores também, ok? Então, manda esse vídeo, ó, para os professores, para os instrutores que você conhece, que você tem aquele amor, aquele carinho. E você sabe que, poxa vida, acho que a minha instrutora, ela merecia ganhar de presente a mentoria, acompanhar os vídeos da professora Gislaine Paixão. Manda para ela que vai ser todo mundo muito bem-vindo aqui também na Escola da Organista, tá? Então, um beijo para você. Eu te vejo no próximo Organistas Top 10. Eu te vejo no próximo vídeo.